A CIDADE NO BRASIL Eu terminei de cavar há pouco tempo. Quem é você? Agora, essa é uma pergunta interessante. Mas agora, você precisa se apressar. Atenas precisa de você. Mas como você sabia que... Atena não é a única deusa que observa você, Espartano. Complete sua missão, Kratos, e seus pecados serão perdoados. Atenas precisa de você.